Então, dando um tratamento mais quantitativo à lei de Faraday, vamos definir primeiramente o que é o fluxo magnético. Então, a gente viu aqui que quando a espira está se aproximando, então tem um aumento do fluxo magnético aqui, e aí então vai surgir uma corrente para contrabalancear esse aumento do fluxo. Então, vai surgir uma corrente para balancear esse fluxo magnético, esse aumento de campo magnético ali na espira. Então, seguindo a regra da mão direita, tem que surgir uma corrente nesse sentido, vai surgir uma corrente nesse sentido, para balancear aquele campo magnético que está ali dentro. Então, da mesma forma que foi definido um fluxo de campo elétrico, quando a gente trabalhava com o campo elétrico, a gente define também um fluxo de campo magnético, que é simplesmente o produto escalar entre o campo magnético e um vetor de área. Então, ele tem esse vetor de área, o comprimento, o tamanho desse vetor é a própria área que está envolvida ali. E a direção, sem a gente pensar que isso está numa perspectiva, ele tem uma certa direção aqui, pensando numa perspectiva, ele é perpendicular sempre à área. área. Então, vamos pensar um caso em que B e DA, na verdade, o B, ele é paralelo a esse vetor, ou seja, o fluxo, ele entra totalmente aqui, paralelo a esse vetor. Porque aí, quando a gente fizer, e além disso, o B é constante, pensar no B é constante. Então, o fluxo ficaria B, DA, cosseno de zero. Como B já é constante, pode sair da integral, o cosseno de zero é 1, então a gente ficaria simplesmente com o fluxo como sendo B e a integral da própria área, então os elementos de área que daria a área da espira. Porém, uma espira circular, uma pié quadrada. Então, o que a gente vai ter B vezes A, por um caso bem particular em que o campo, ele é constante e é paralelo, aliás, às linhas de campo. Paralelo ao vetor de área, na verdade. Então, é um caso particular. O caso mais geral está aqui, se o campo variar com o tempo ou com alguma coisa. E aqui, nesse caso, um campo bem particular em que o B é constante e o B tem a mesma direção que o vetor de área. A unidade de medida do fluxo magnético vai ser, então, Tesla vezes metro ao quadrado. Isso aí a gente define como sendo Weber. Então, o que a gente vai ver é o que a gente vai ver, é o que a gente vai ver, é o que na próxima parte é que, foi o que eu já falei na parte anterior aqui, a corrente, ela sempre vai ser de maneira para cancelar esse aumento do fluxo. Então, a gente define a força eletromotriz, define da seguinte maneira, que a força eletromotriz, vai ser contrária a variação desse fluxo em função do tempo. Então, essa aqui, matematicamente, é a lei de Faraday. Se, ao invés de ter uma única espira, mas tiver realmente uma bobina aqui, onde a gente tem a variação do campo, aqui o campo fluxo magnético, isso aqui, de alguma maneira, esse B é uma função de tempo, então a corrente, que vai ser a força eletromotriz, inclusive, vai ser bem parecida com a variação negativa desse tempo. Só como agora a gente tem uma bobina, a gente tem um N na frente, que vai ser a contribuição de cada uma das espiras para a força eletromotriz. Então, isso no caso de uma bobina ou solenórdia. A gente consegue alterar ou fazer surgir essa força eletromotriz, então, fazendo variar algumas dessas coisas. Então, por exemplo, se eu fizer o B como sendo uma função do tempo, vai surgir uma força eletromotriz. de cada uma das espiras eletromotriz. Mas, agora, se ao invés de eu variar o campo, variar a intensidade desse campo, eu posso variar a direção desse campo, colocar um ângulo θ. porque, lembrando que o fluxo, como ele é igual a B da, e isso aqui é B da cosseno do ângulo entre eles. Se, por acaso, não o B for uma função de θ, não isso aqui, uma função do tempo, aliás, mas o próprio θ for uma função do tempo, por exemplo, se eu coloco o campo girando ali, eu tenho, então, uma variação do fluxo por conta desse θ. Então, vai fazer surgir uma força eletromotriz. Outra maneira é, realmente, variar o N. Varia o número de espiras que se encontra naquele momento na região daquele campo magnético. Então, mantendo tudo constante, porém, eu posso aproximar e afastar essa bobina do campo magnético ali, alterando o N. Então, as três maneiras de fazer surgir uma força eletromotriz seria variar, então, ou o próprio N, ou variar a intensidade do campo magnético, ou variar o ângulo em que o campo passa pelas espiras. Fique.